A gente recebe agora, a partir de agora, aqui no nosso estúdio, na hora da venenosa, ela que chegou a pouco tempo, voltou a pouco tempo pra nossa Minas Gerais, e segundo agora, finalmente, chega o grande dia, a apresentadora do nosso Balanço Geral Manhã, Meriê Gervais, aqui com a gente! Obrigada! Adorei que colocou aqui ao lado, porque dá pro pessoal de casa ver que a nossa amiga da educadora eu tava totalmente equivocada quando me confundiu com o Meriê Gervais, olha isso daqui! Ah não, gente, mas vocês duas parecem, as duas são louras, são grandes! O branco do olho e a cor lavanda da roupa também, o dia que acabaram nos confundindo aí, me mandaram um vídeo, eu falei assim, gente, que honra aparecer com ela, porque eu tava naquele dia fazendo mudança, sabe aquela confusão da mudança? Sim, sim, eu falei assim, meu Deus, que honra! Que honra! Bom, eu acho que esse dia, dessa forma, eu acho que... Muito bem! É uma honra estar aqui mais uma vez, viu? Com vocês, me divirto muito com essa turma, vocês são incríveis! Prazer todo nosso! Ô Meriê, me diz uma coisa, a gente recebeu na sua chegada, depois você precisou cuidar da estreia do programa, como é que estão os preparativos, como é que tá, não só do programa, mas da sua vida aqui, porque você voltou literalmente mala e cuia, tudo pra cá, né? Mala e cuia e a vida de todos nós, né? Mudou, a minha vida mudou, do meu marido mudou, das crianças, a vida das crianças também mudou, então foi preciso um tempo ali pra que eles se sentissem adaptados, né? Escola, trabalho... Eu posso dizer que a tempestade está passando, está mais tranquilo hoje, porque, vocês sabem como é que é mãe, né? Os filhos estão bem, a gente fica bem, agora eles estão bem, estão adaptados, O jornal, então, nem se fala, a expectativa tá enorme, a equipe cada vez mais entrosada, afinada, inclusive eu venho compartilhando muito nas minhas redes sociais, e também nas redes sociais do Balanço Geral Manhã, como é preparar um jornal, estrear um jornal, não é simplesmente, né? Jornal no ar, não, imagina, a gente tá trabalhando já há bastante tempo, por quê? Pra que o propósito do nosso jornal seja cumprido, e qual é? Informar você, ser a voz da notícia, nas primeiras horas do seu dia, e isso leva tempo, né? Leva tempo, é feito com muito cuidado, com muita responsabilidade e, obviamente, com critério, não é a hora da venenosa, não, gente, é o Balanço Geral Manhã, tá? O Dan, calma, eu quero deixar bem claro que eu não esqueci, tá, Miri? Do quê? 99% de chance de sucesso de conseguir um namorado, tô esperando a estreia, né? Não, 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 isso é bem muito sério. Ô, Judith, você tá até hoje, Johnny, no meu marido, Judith? Não, no seu marido não, só falei que você tem boas escolhas. Marido dos outros eu não mexo, misericórdia, não quero. Não é à toa que é uma víbora, né, gente? É uma víbora, é uma víbora bonitinha, muito bonitinha. Dá moral, Miri, dá moral, não, senão você não vai aguentar essa coisinha aqui, viu? É que eu não vou aguentar com isso. O Miri, e, óbvio, o público em casa mandando muita energia boa pra você, mandar de toda aqui a região, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, mandando energia boa, e também algumas pessoas que trabalharam com você lá em São Paulo, também gravaram algumas mensagens pra desejar realmente esse pontapé inicial, essa energia positiva, esse sucesso todo que você merece. Então, olha só quem gravou, a nossa Renata Alves mandou recadinho. Miriê, passando aqui pra te desejar todo o sucesso do mundo nessa nova fase. Arrebente aí no Balanço Geral, arrebente Uberlândia, em toda a região aí de Minas. Mande um beijo aí pra todos os mineiros. Deus abençoe e boa sorte aí na sua nova jornada, viu? Que eu tenho certeza que vai ser sucesso absoluto. Então, pode balançar por aí. Beijo! Um beijo! Um beijo! Querida Renata Alves, você é maravilhosa. É, é sergipana. Maravilhosa, Renata. Um beijo, querida.